É isso aí galera, tamo aqui domingão, fim do dia, bonito demais, sol, eu sou Maurício, instrutor, vou fazer um salto a segunda vez dela, tcharam, o que que ela tá escondendo, o que que ela tá escondendo, tcharam, pra dar uma tranquilizada, relaxada, beleza galera, você veio aí com todas as rapaziadas, quem é quem, apresenta pra mim. A cunhada, a cunhadora, a sobrinha, a cunhada, amigo, e o namorado, e aí beleza, tá com o Mr. Polato e a galera da família, dá um salve aí, valeu, bem vindos, principal coisa do salto, você já sabe, você vai saber que é divertir, sorrir, o resto é por conta do instrutor, beleza, vamos lá, toca aí, é nóis, tá ali tá. Vamos lá, vamos lá, sobe, cuidado com a cabeça, espera aqui no cantinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho, mais um pouquinho, aqui ó, pode sentar aqui, faz favor. Aê, vai, vai, tá, joga a cabeça, tá, espera aqui no cantinho, vai, ticou, 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 ticou. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou, me tornou Você colocou meus filhos na solidão Yours now, forever E aí doidona, como foi o segundo saldo? Foi ótimo, muito melhor do primeiro Adorei, acho que agora vai o terceiro Yeah, dá um beijinho aqui, valeu Obrigada Dá uma nota de 0 a 10 para a Queda Livre 11 Faz algo diferente, tira a bunda do sofá e vem saltar Isso aí, vem para cá Valeu Tchau 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 Tchau